Olá caro viajante, a gente está aqui em Curitiba, capital do Paraná, região sul do país e hoje o primeiro lugar que a gente vai visitar é o Morro do Canal ele fica cerca de uma hora da capital e o valor de entrada é 20 reais por carro então quanto mais gente melhor a gente vai começar agora a subida, então a gente está no pé no morro em breve vocês vão ver um pouco mais das paisagens a gente subiu aqui uma parte da trilha, lá embaixo o pessoal apresenta que ela leva cerca de uma hora e meia para ser feita e é de nível intermediário, a gente percebeu isso porque uma parte fica bem íngreme e tem que se apoiar em algumas barras de ferro que estão na subida das pedras as mãos comprovam um pouco do trajeto que a gente já percorreu a gente já está bem alto agora e tem algumas nuvens que encobrem várias partes da paisagem o vento está bem bonito, de poder admirar e o vento é bem geladinho então pessoal, a gente chegou aqui em cima então pessoal, a gente chegou aqui em cima a gente pretendia ver o pôr do sol mas está meio nublado mas ainda assim o céu está muito bonito e rosa, como vocês podem ver ali atrás ou como vocês não podem ver ali atrás olá, a gente está aqui no jardim botânico de Curitiba é um dos principais cartões postais da cidade vale muito a pena dar uma visitinha a parte externa é muito bonita e a parte de dentro tem várias plantas para quem gosta bastante de natureza é interessante conhecer mas particularmente a parte externa é muito mais atrativa aqui é interessante vir no domingo porque tem mais lugar disponível para estacionar fundado em outubro de 91 e conta com mais de 270 mil metros quadrados inclusive Mato Atlântico ele tem várias flores e muito lugar para o pessoal fazer piquenique ficar sentado conversando com a família e com os amigos como é o nosso caso hoje aqui no jardim botânico também tem diversas variedades de plantas e flores, muitas flores a gente passou agora na galeria 4 estações que tem espécimes das diferentes estações do ano a gente está aqui em um espaço arborizado e em breve a gente vai passar em um laguinho que tem aqui no jardim botânico algumas das impressões que eu tive de Curitiba é que é uma cidade tem muitas atrações então não necessariamente no final de semana tu consegue conhecer tudo que tu coloca no teu planejamento a gente pontua diversos locais para visitar, mas dentro de dois dias infelizmente a gente não consegue fazer tudo a minha sugestão seria conseguir uma hospedagem mais no centro da cidade e fica mais próximo das localidades que tu quer conhecer é uma capital que tem bastante parque bastante área verde bastante museu ou construções com arquiteturas diferenciadas então tem bastante coisa interessante para conhecer agora a gente está aqui no museu Oscar Niemeyer ao longo do ano eles vão rotacionando diversas exposições hoje nesse final de semana que estamos aqui eles estão com a exposição dos gêmeos grafite né o pessoal gosta de vir aqui para apreciar o pôr do sol ontem no final de semana tinha uma galera sentada aqui no gramado trouxe cadeira de praia e tal que o sol se põe logo ali e é uma linda paisagem um bom momento para compartilhar com os amigos uma coisa que a gente achou muito interessante aqui na cidade é que o trânsito é muito fluido ele foi pensado então a gente não viu até o momento nenhum congestionamento tem bastante ônibus pelo que a gente viu o transporte público que dizem que é muito bom a gente ainda não teve essa experiência uma parte interessante é se você quiser conhecer a cidade e descobrir coisas diferentes é tu fazer alguns trechos dela a pé porque tu acaba descobrindo algumas coisas que talvez não estavam no planejamento como esse painel aqui atrás de nós que é muito bonito e a gente só descobriu passando por aqui no trajeto até o nosso próximo destino então esse foi o final do nosso panorama se você gostou desse vídeo curte aqui embaixo se você ainda não é inscrito se inscreve no canal e se você tiver alguma dica pergunta sugestão deixa aqui embaixo nos comentários que na medida do possível a gente vai tentar ou visitar o local que você sugeriu ou responder as dúvidas nos próximos vídeos até breve e aí